Olá galera, meu nome é Gibran, sou professor de matemática e estamos aqui nessa parceria CDF e Novo Maratona Enem 2016. Dica importantíssima para você que está preparado, está aí prestes a fazer essa prova do Enem. Pessoal, uma das coisas é que o Enem em todas as questões, não só de matemática, apesar de que eu sou professor de matemática, ele coloca alguns textos que são desnecessários. Então ele coloca aquele velho texto para encher linguiça, aquela coisa toda. Se você perceber que isso está acontecendo, risque. Você lê só uma vez para ver que não tem nenhuma informação importante. E depois você vai destacando a parte numérica, que é o que interessa, as frases mais importantes, as frases de efeito, as frases que talvez uma coisa ou outra tenha pegadinha. Então tome cuidado com esses textos desnecessários, que o Enem cai bastante. Essa é a dica aí que eu passo para vocês. E vamos junto aí rumo ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016. E vamos junto ao Enem com o CDF e Novo nessa Maratona 2016.